Bem-vindo ao canal Padawan, Plurken, fala com vocês, é o Padawan, estamos aqui mais uma corrida GTA V feita pelo CCC-010, chama Spiral Collision, vou deixar o link, link não vou deixar aqui não, porque você procura lá na Rockstar lá, que você vai encontrar, eita, acho que não, bom, se eu quiser deixar o link, eu deixei aqui também, vamos testar aqui essa corrida, primeira, é uma corrida bem rápida, bem pequenininha, ela só tem um quilômetro e pouco, uou, que isso, cara, a paisagem ali é linda, Aham, sim Passou pelo fogo, tá pegando fogo, uou, que isso, olha, não é automática não, você tem que dar um totózinho, você tem que dar um totózinho ali, hein, voltou, bateu, voltou, é isso mesmo, você tem que dar um totózinho ali pra poder, ué, vai passar, vai voltar pra cá, então em primeirão, deve ser isso mesmo, você tem que dar um totózinho pra ajeitar, se você não der um totózinho aqui no joystick pra ajeitar, você vai cair pra fora, Lá vamos nós de novo, será que é vai e volta? Não sei se é vai e volta, mas eu tô voltando, ahhh Tô em primeirão aqui, só tem duas pessoas jogando, não, é GTA, claro, que é a primeira voltinha aqui, não vou deixar GTA, tem que conhecer a pista, temos que conhecer a pista, a próxima vai ser GTA, claro Ah, vai e volta, é isso mesmo, vai e volta, ah, mas no GTA, ah, dá pra roubar, 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 não dá pra roubar nada, me ferrei Que burro. É, vai e volta. Ah, volta dois. É, são duas voltas. São duas indo, duas voltando. Que isso, cara. Olha o espiralzão aqui. Espiralzão. Irado. Gostei. Gostei. Eu acho que na voltinha GTA vai... Acho que na volta GTA vai ser bem meio quase impossível de jogar essa aqui. Eu acho. Na GTA. Acho que pra passar vai ter que ser muito Highlander. Sei lá. Ninja. Ninja demais. Tem que vir aqui. Tem que vir aqui pra poder voltar. Vamos voltar a segunda volta. Olha o totózinho. Opa, olha o gol. Não tem gol não. Eita, não peguei o... Sabe que eu vou passar sem o turbo? Passa sem o turbo também. Olha, tem que dar uma ajeitada. Realmente. Cara, que corrida maravilhosa o CCC-010, né? O cara realmente é muito bom. E olha a bandeirada ali. A linha de chegada. Uou! Show de bola. Agora vamos para GTA. Vamos ver se vai rolar. GTA. Vamos nessa. Muito bem, muito bem, galera. Estamos aqui de volta com o Collision Espiral do CCC-010. Só que agora o modo caos, terror e pânico generalizado é o modo GTA. Eu coloquei duas voltas. Acho que eu me equivoquei aqui. Acho que o negócio vai ser meio tenso. Porque duas voltas aqui não vai dar... Cloud Pixel está na minha corrida. Bem-vindo aí de volta, Cloud Pixel. Eu jogava junto pra caramba. Vai, sai. Opa, um já foi. Um já saiu. Dois, dois. Eu não posso cair, não. Não, 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 não. Não cai, não, não cai, não. Ah! Eita, derrapei. Uou, o cara passou rasgando aqui do meu lado, hein. Derrapei. Apro meio de novo. Meu Deus. Foi por pouco. Agora vamos para a segunda volta. Estou em segundo lugar, segunda volta. É, vamos torcer para chegar em primeiro, que eu apostei milão em mim, né. Será que vai? Será que vai? Vai, vai. Vamos aqui por baixo aqui. Vamos por baixo não pelo meio mesmo, porque... Ah, voei, cara. Que coisa absurda. Hum, tupi de bomba aqui. Não, cara. Sai, Cloud Pixel. Sai, Cloud Pixel. Não, vamos aqui mesmo. A gente não veio na pressão, mas a gente vai tentar, porque a gente é guerreiro. A gente é guerreiro. Ah, a gente voou, cara. Não, eu estou em primeiro, vamos. O terceiro que eu estou... Sai, Cloud. Segundo. Aquilo ali está em primeirão. Toma aquele battery. Mas só tem seis também. Opa, alguém explodiu. Tomo em segundão. Não, 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 não. Não sai não, não sai não. Ah, cara. Está muito difícil isso daqui, cara. Tomo em terceiro. Como assim? Tomo em terceiro. Ah, cara. Não explodiu de novo, cara. esse cara já é a segunda vez que não explode, vou chegar em ultimo desse jeito ai ai corrida GTA sempre estressante, sempre estressante mas a corrida é muito boa, é lá e cá é lá e cá o tempo todo, não pode, não posso mexer muito no joshik não, mas aqui tive que mexer agora, tive que mexer ah cara eu não fui mexer meu deus cara, estou em terceira posição como assim, ah tem uma bomba, ah cara eu ainda ia falar que tinha uma bomba ali de novo esse cara maluco esse cara me explodiu 3 vezes, ele botou bomba em qualquer lugar aqui na frente, maledito ah essa não me pegou não, porque eu ia morrer de novo para ele, de novo vamos só vai e é, passei passei em terceira posição, show de bola foi uma corredinha rápida, se você jogar com os amigos espiral, ta aí espiral, vou deixar o link aqui na descrição se eu achar o link lá, se eu vou deixar o link na descrição se inscreva no canal, não esquece de me seguir no twitter, facebook, redes sociais estamos juntos, estou tentando trazer GTA todo dia aqui mas montar uma corrida não é muito fácil, não tem muitos seguidores é aquele negócio que você já sabe como é que é canal pequeno é fogo mas você pode me ajudar pode me ajudar a se inscrever no canal e compartilhar com os amigos estamos juntos GTA isso aqui já é esquentando para o GTA 6 em breve valeu galera, um abraço até o próximo vídeo o que você acha de fazer uma série de Minecraft? se você viu aqui e chegou até o final tu falei sobre uma série de Minecraft deixe seu like e compartilhe com os amigos um abraço até o próximo vídeo valeu e eu fui